São tantos jovens em ruins situações Que esquecem que o pai tem as soluções Ficam preocupados com todo cenário Quando tudo está fácil em suas mãos Mas Deus muda de lugar a sua mesa E as cadeiras para o seu prover Tendo que duas vezes vencer Para a glória dele mais crescer Mas sempre há uma esperança Para os que nele crer Quem espera sempre alcança As promessas que cumprem aos filhos do rei Sua palavra é nossa herança E quem ela segue vai vencer Quem descansa nele alcança Batalhas que não se pode ver Nele confiarei Mas Deus muda de lugar a sua mesa E as cadeiras para o seu prover Tendo que duas vezes vencer Para a glória dele mais crescer Mas sempre há uma esperança Para os que nele crer Quem espera sempre alcança As promessas que cumprem aos filhos do rei Sua palavra é nossa herança E quem ela segue vai vencer Quem descansa nele alcança Batalhas que não se pode ver Nele confiarei Nele confiarei Nele confiarei Continue assistindo no Christian Sonic Deus quer falar contigo Através de cada louvor aqui publicado É só escolher e clicar nos vídeos Que estão sendo indicados em sua tela Tchau 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 Tchau